E a gente tá de volta aí com mais um papo com Bandinha Lopes, nessa segunda-feira, mais uma semana começando. E como tá passando rápido, né? Nossa, gente, tá muito rápido o tempo. Gente, lembrando que o nosso ritual da prosperidade, se você ainda não adquiriu o que é fazer, entra aí no site, adquira já, porque a gente já tá no segundo lote, quase finalizando, e aí são poucos, né? Uma coisa limitada, né? Exatamente. Pra essa segunda-feira começar, assim, super feliz, Bandinha, eu trouxe aqui algumas pessoas que sonharam com Pomba Gira. Olha, que sonho maravilhoso, hein? Que sonho caliente, né? E essas pessoas queriam a sua interpretação. A Rita Xavier falou, bom dia, Bandinha, sonhei com uma mulher, mas ela não tava de vestido. Ela faz um cumprimento, e quando acordei, veio o nome de Maria Quitéria do Cabaré. Ela é linda demais, ela é linda, linda, linda. Maria Quitéria é linda. Olha, se eu pudesse ter essa evidência novamente, eu tive uma única vez essa evidência. Ela é linda, 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 linda. Uma Pomba Gira encantadora, onde ela, nesse caso, esse sonho, significa novos caminhos. É utilizar mais, filha, a tua força feminina, seguir o teu entusiasmo feminino, que é o que vai te levar pra grandes caminhos a partir desse semestre, primeiro semestre de 2021. Então, esse sonho, pede pra que essa mascote, a partir do primeiro semestre de 2021, mergulhe. Mergulhe, busque tudo o que é teu, porque você tá num caminho perfeito no primeiro semestre de 2021. Busque tudo o que é teu de direito. Esse sonho significa caminhos abertos, sucesso, prosperidade. Principalmente vindo dessa Pomba Gira maravilhosa, que é Maria Quitéria. Bem poderosa, né? Ela é linda, maravilhosa. A elegância, líder, autoritária e culta, de poucas palavras. Pavio Curto. E esse trabalho, na verdade, é um trabalho que eu já faço há 18 anos, mas presencial. É um trabalho de Oxóssi, né? Pra Oxóssi, que é prosperidade. Oxóssi, ele é vida, ele é saúde, ele é prosperidade. Ele é movimentação, ele é agilidade. Então, não é só a prosperidade financeira em si. Não é só você ter o dinheiro. Você tem que ter a prática do dinheiro, o movimento e agilidade pra lidar com a vida. Ter o ânimo à disposição. Então, esse trabalho, ele não só prospera muito a tua vida financeira, como também ele te traz vida, ânimo, razão pra viver. Devido à pandemia, né? Acabou não dando pra fazer aqui na Chacra, como todos os anos é feito. Então, eu tô abrindo a linha online. E diga de passagem, assim, que eu demorei até mesmo pra expandir isso pra vocês. Porque eu retruquei muito. Eu fui muito contra tudo isso. Porque eu gosto daquele feitiço à moda antiga, né? De estar ali, colocando a mão na massa. Aí, segundo o Pai Benedito e o Caboclo Pena Branca, filha, segue. O importante é a tua fé e o teu amor. Então, eu tô abrindo, né, essa exceção. Infelizmente, só vai poder ser 300 pessoas. Então, aqueles que for participar desse trabalho, eu vou pedir pela misericórdia mesmo. Um dia antes, não fazer sexo, não comer carne vermelha, não ingerir bebida alcoólica, evitar roupas pretas, né? Num dia antes, no dia, procurar colocar roupas coloridas, tá de bem com a vida. Uma semana antes, se for possível, já vai tirando ranços de ódio, nervosismo, mágoas, ressentimento. Porque o quê? O símbolo da prosperidade, ele nasce em cada um. Então, cada um tem aquele odum, tem aquela sorte, né? Tem aquele destino. Então, esse trabalho de prosperidade feito todo ano, ele é feito individual. Por quê? Você tá fortalecendo o teu interno. Então, o ideal não é egoísmo. Deus me livre e guarde, né? Jamais isso. O ideal seria, assim, pensar só em você. A prioridade desse trabalho é pra si próprio. O trabalho vai acontecer no próximo dia 31 de agosto. É o último dia do mês. É uma segunda-feira. Exatamente. Que vai ser uma lua crescente. É o último dia. E foi interessante isso, por quê? É o último dia de Omulu, que é o dono da transformação, da mudança. E caindo no mês de setembro, que é o mês esperado da primavera. Que é o mês onde tudo renasce. Então, você que tá distante, tá querendo uma mudança na sua vida, tá querendo essa força de prosperidade. Então, venha participar com a gente desse ritual que a Bandinha Lopes vai estar fazendo pela internet. Onde você, nesse momento, vai ser no dia 31, uma segunda-feira, 8 horas da noite. 8 horas da noite, isso mesmo. Duas horas de duração, mais ou menos. Duas horas. Onde você, e de onde você estiver, você vai estar vibrando e mandando a sua energia pra juntos fortalecer esse pedido. E tô sabendo, todo mundo que participar desse ritual vai receber uma mensagem personalizada da Bandinha, com uma orientação que a Bandinha vai estar fazendo lá durante esse ritual, né? Exatamente. Então, isso seria, se fosse presencial, né, depois do ritual, né, aí faz aquela fila, aonde cada um passa, e eu vou pessoalmente explicando uma pergunta e questionando ali o momento. Então, esse ano vai ser uma foto e o nome completo. Aí eu vou estar respondendo, né, por via da internet mesmo. Participar desse ritual, então entra aí no link. É uma oportunidade pra você dar uma fortalecida aí nos seus pedidos. E pra muitos que estão falando que esse é um ano perdido, vão fazer uma diferença, porque ainda tem quatro meses ainda, né? Não é. É um ano de sabedoria, é um ano de reconhecimento. E esses próximos quatro meses aí, que sejam meses de farturas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí